Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, seguinte hein, vou logo avisar, deixa eu chegar mais pra cá no microfone agora sim, vou logo avisar o seguinte, saiu mais um desafio hoje do passe de batalha, passe de batalha não, desafio diário do Fort Byte, eu acho que todo mundo tem isso aqui né, eu acho que sim mesmo se você não tiver o passe de batalha, eu tenho então não sei, e é o de número 74, é o seguinte, vai encontrado em um gabinete no porão de um assassino na costa do deserto, óbvio né, óbvio que isso aqui é fácil, tá na casa do John Wick, vamos jogar aqui, vamos no modo solo e vamos tentar encontrar esse negócio aqui, óbvio que não vai ser tão simples assim, porque tá todo mundo indo pra lá ao mesmo tempo né, então a treta vai ser feia, quando o ônibus estiver voando, eu volto, vamos lá de novo galera, tô tentando cair aqui em cima da casa do John Wick dessa vez, tô com o esquadrão, eu acho que vou ter que jogar no grupo tumulto cara, não tá dando pra pegar não, tem muita gente caindo aqui, e pior quando os moleques caem aqui, eles ficam fazendo vidinha ali dentro da casa, sacou, eles ficam fazendo coisinha ali dentro, e eu não sei onde é que é o porão, acho que é aqui na frente cara, acho que o porão é aqui ó, a entrada do porão eu acho que é do lado de cá, então tá muito complicado, mas eu acho que agora eu vou conseguir pegar, acho que aqui é o porão, ó ó ó, eu não sei onde é a porcaria do porão cacete E aí cheguei, não tem nada, não tem nada Aqui achei, uau, show de bola, 74, uuuh, caraca, consegui galera, bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, não esquece de deixar seu like, não esquece de me seguir nas redes sociais, um abraço, até o próximo vídeo, fui! Tchau!